Com carinho preparamos esta ceia Com o pão, o vinho e a flor da esperança Que ninguém fique de fora desta festa Sacramento da divina aliança Quem comer do pão sagrado indignamente Quem beber do vinho santo sem amor Quem despreza o mais sofrido, o indigente Será réu do corpo e sangue do Senhor Comunguemos em memória De Jesus ressuscitado Que na Páscoa se entregou Como pão compartilhado Feito vinho de alegria Por amor nos foi doado Entre nós há tanta gente abandonada Sem a casa, sem a terra, sem o pão Para a nossa Eucaristia ser mais plena Pratiquemos a justiça e a compaixão Quem na vida tem vergonha do mais pobre Quem no luxo passa o tempo a esbanjar Quem pratica o preconceito e a violência Como pode a santa ceia celebrar Comunguemos em memória De Jesus ressuscitado Que na Páscoa se entregou Como pão compartilhado Feito vinho de alegria Por amor nos foi doado Anunciamos nesta festa da Irmandade A boa nova que Jesus nos proclamou Ter com um novo, uma nova humanidade Da justiça e da paz que nos deixou Toda terra, toda água, todo fruto A semente, o ser humano, a criação Forma o corpo para a vida oferecido Honra e glória da divina encarnação Comunguemos em memória De Jesus ressuscitado Que na Páscoa se entregou Como pão compartilhado Feito vinho de alegria Por amor nos foi doado Feito vinho de alegria Por amor nos foi doado Feito vinho de alegria Feito vinho de alegria